Fala pessoal, boa tarde, vamos chamando no game. E aí, eu sou Eli da Bolsa, senhor da TH3, desmesa proprietária. É sempre um prazer imenso estar com você. E vamos que vamos, hoje vamos falar sobre plano de carreira. Vou mostrar para você como é que funciona o nosso plano de carreira. E vamos ver também uma operação que eu costumo fazer todas as tardes e que tem dado certo demais. Então, não perca, fica até o final desse vídeo. E já, se você gosta do vídeo, já deixa o seu like. Já deixa o seu like, né? Vamos lá, vamos lá para a nossa oração inicial aqui. Todas as vezes que olhar para uma criança, levante seu pensamento em ação de graças a Deus, que jamais abandona seus filhos. A criança é a esperança de hoje, na realização de amanhã. É a certeza de que a terra está sempre se renovando, recebendo cada dia novos habitantes. Que eles vêm trazer a contribuição de seu trabalho e da sua capacidade para o progresso do mundo. E por que isso é tão importante? Já pensou se não nascesse mais ninguém? A humanidade estava fadada a acabar, né? Então, enquanto nascem crianças, enquanto nascer crianças, a humanidade persiste. Então, a nossa pequena meditação da tarde nesta tarde. Vamos lá. Vamos falar sobre plano de carreira. O que eu quero falar com vocês hoje sobre plano de carreira, pessoal? Muita gente me perguntando qual é a vantagem de ter um plano de carreira em vez de ter planos normais. Simples assim, ó. No plano de carreira, você entra e você consegue a cada mês que passa, ou às vezes nem um mês, até antes de um mês, evoluir o valor que você tem para operar. Então, dentro do nosso plano, o trader começa operando R$100 mil, vai para R$150, R$200, R$250, R$300, vai aumentando de R$50 em R$50 mil. Aí ele pode ir até R$5 milhões, se ele já está bem avançado. Eu, às vezes, até como por ser CEO aqui e operar há 17 anos, então, por exemplo, semana passada eu cheguei a operar até com R$32 milhões. Mas é claro que eu tenho uma experiência de 17 anos e acaba que a gente, com essa bagagem, com a experiência que a gente tem, consegue administrar as posições, né? Contando várias posições de vários ativos e tal. Mas você começa, então, no pé no chão, como eu digo, pé na areia, né? Começa com R$100 mil para operar. E aí, como é que é feita essas operações ali? Por exemplo, vamos dizer, eu estou com o meu Profit aberto aqui e deixa eu dar uma olhada aqui, por exemplo, vou abrir as cotações aqui, ele está me dizendo aqui, que, por exemplo, a Ambev está custando em torno de R$13. Então, eu vou pegar a minha calculadora aqui, vou pegar R$100 mil e vou dividir por R$13, que está a média. Então, dá R$7.692 ações. Então, quantas ações eu vou operar na Ambev? Até R$7 mil e poucas ações. Então, por exemplo, aqui, eu quero operar a JBS, está R$21 e R$25. Então, eu vou pegar R$100 mil dividido por R$21, mais ou menos R$4.700 ações. E para o índice, para o dólar, SP500, mercado australiano, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar quanto vale o ativo e vai dividir por R$100 mil. Aí, aquele é o valor máximo operacional. Então, você não pode, por exemplo, eu posso operar R$4.700 JBS, mas eu quero operar R$20 mil. Daí, você tem que subir no plano de carreira para poder operar mais ações daquele papel. Então, funciona assim o plano de carreira. E qual que é a grande vantagem, então, em relação a planos pagos? Em muitas mesas, existem planos pagos, por exemplo, com 10 contratos de mini índice. Então, você fica para sempre naquele número de contratos. E não consegue subir nem cair. Então, não tem uma efetividade para melhora, você não tem futuro. Você vai ficar sempre na mesma. Então, essa é a grande vantagem do plano de carreira. Tá bom? Show! Agora, eu quero compartilhar a tela com vocês. Deixa eu tomar uma aguinha aqui primeiro. E falar sobre essa estratégia que eu tenho usado. Vamos lá. Aqui nós estamos no papel da Vale, por exemplo. Você pode usar em qualquer dos papéis. Perceba o seguinte, na parte da manhã, pessoal, o mercado é um pouco mais direcional, mais rápido. E na parte da tarde, ele tem ficado mais consolidado. Tá vendo? Na parte da manhã, ele tem andado um pouquinho mais reto. Tendência, na parte da tarde, ele tem ficado um pouco mais consolidado. Tá vendo aí? Então, qual que é a estratégia que eu gostaria de passar para os amigos? Quem opera à tarde, vai pegar o mercado um pouco mais parado. Nem todos os dias, tá? Nem todos os dias o mercado está mais parado. Tem dias que o mercado está rápido à tarde também. Especialmente quando tem alguma notícia importante. Então, você que opera à tarde, tem que aprender também a operar consolidação. Consolidação, meus amigos, você opera um pouco diferente. Você vai pegar... Qual que é a lógica? Bem básico para você entender. Você vai pegar as vendas. Você vai até ficar bravo comigo que eu vou falar aqui. Você vai vender topo aqui. E vai o quê? Comprar fundo. Por que eu falei que você ia ficar bravo? Porque é tão óbvio, né? Só que ninguém faz isso. O que acontece? O pessoal vem aqui e vê que o mercado está caindo em tendência de baixa e esquece que à tarde ele anda meio de ladão. Ele quer dar uma dormida. O pessoal dorme de deitado. Então, muda. Você tem que mudar o jeito de operar. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Eu estou com o meu amigo aqui do lado e falo, vamos correr? Ele falou, vamos. Então, a gente sai, ó. Pá, 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 pá. Os atletas. Estamos correndo. Vamos, vamos. Dois quilômetros. Cinco quilômetros. Morreu. Não morreu, não. Então, nós estamos correndo. O correndo é o mercado em tendência. Beleza. Aí acabou a corrida. Correu lá cinco quilômetros, dez quilômetros. Vamos dar uma descansada. Vamos deitar. Não fica deitado. Aí é o mercado em consolidação. Quando eu estou correndo com o meu amigo, eu vou bater um papo com ele, que é o quê? Poucas palavras. Preciso respirar. Quando eu estou lá descansando, eu posso abrir um vinho, tomar um café, comer uma bolacha, conversar. O mercado é a mesma coisa. Se ele parou, você tem que mudar o jeito de operar. Você não pode ser um trader que acha que para sempre... É igual você querer colocar, por exemplo, lá. Vou operar cinco minutos. Todos os ativos do mundo, em qualquer momento, em tendência, em consolidação, vai dar errado, meu queridão. O mercado mudou. Por isso que a gente opera na TH3, a frequência do mercado. A gente não opera o tempo. Não tem nada a ver o tempo com a frequência. A frequência, ele é... Ele vai falar, ó, aqui é consolidação, aqui é tendência, aqui é porradaria. Então, para você sair do amador e ser profissional, você tem que entender isso. Cada jeitão, cada... Muda, muda a estratégia. Quero te convidar, para você que não é TH3 ainda, a participar da nossa semana da contratação que está chegando. Aqui embaixo do vídeo tem um link para você assistir o vídeo hoje à noite, onde a gente está explicando tudo como é que vai funcionar a mesa proprietária. Te espero lá. Um grande abraço. Bons trades a todos. Tchau, tchau.